Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês o meu dia, como vai ser, que a gente tá de mudança pra Oyama, né? E aí eu quero mostrar o meu dia pra vocês, tá bom? Então, acabei de levantar e agora, como a gente já guardou tudo, as coisas, a gente vai no Combine, que é uma lojinha onde vende várias coisas pra comer, a gente vai lá pra comer alguma coisa, pra tomar café, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Agora eu vou pegar um cafézinho, aqui do Seven, que é bem baratinho, e que é brungada, né? E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Então agora a gente comprou um cafezinho e uns pães pra gente comer. E a gente tá indo embora pra casa agora. Tá indo pra sua casinha? Eu tô, tô indo pra minha casa. Eu vou mostrar você aqui no vídeo que eu tô falando com você, que eu tô fazendo um vlog. Todo mundo. Fala oi pra todo mundo. Oi, tudo bem? A gente vai chegar lá umas três horas, parece, né, Ander? Umas três horas da tarde. Aí a gente vai colocar as coisas lá no apartamento e vamos arrumar as coisas. Né, Ander? A gente vai fazer isso? Então vai dar tempo, é. É, vai fazer... Vai fazer... Daimu. Ah, legal. Legal, mãe. Tá bom. Short. Short. Gota de... Sapatilha. As mulheres aqui no Japão, elas vestem sempre assim, gostam de tino. Elas vestem sempre meia calça, elas não gostam de montar perna. Sempre vestem short, mas bem largo. E sempre vestem caminha. Agora eu vou tentar dar um jeito aqui no meu rosto. Hoje, graças a Deus, fez um pouquinho... Tempo fresco. Dá até pra ficar com o cabelo solto. Eu já deveria ter passado isso, mas... Filtro solar. É a base da Revlon. Que eu amo, amo, amo. Amo. É a base da Revlon. Amo. Amo. A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 né? E aí? E aí, o que você achou da minha make? Tá bom? Tá bom, né? Eu escolhi amarelo achando que ia fazer calor. Tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Voltei aqui na minha casa já, super vazia já. E a gente já arrumou as coisas, tá tudo pronto. E já vieram desligar a luz. E aí, o que você achou? E aí? 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 E aí?